Eu aqui, com meu oito-baixozinho, agora passei para oito-baixo. Estou ficando bem? Agora é Cecil dos oito-baixo, tem Cecil da corda. E meu amigo Beto, olha, olha quem está perto de mim, é o fraco, viu? Vamos embora, vai Cecil. Beto Acuíde. Arrocha Cecil, nesse oito-baixo, vai. Arrocha Cecil da corda. Arrocha Cecil da corda. Arrocha Cecil da corda. Arrocha Cecil da corda. Tchau, tchau.